Fino do canal aqui, quem fala da linha, eu vou trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês. Vou falar que eu não ia voltar hoje, tão cedo eu ia voltar só na parte da tarde, lá pra 6, 7 horas da tarde. Eu ia tirar aí uma breve folga aí de algumas horas, mas o noticiário do Corinthians não para, né? E aí eu acordei e vi essas notícias todas e falei, pô, eu preciso passar um vídeo pra galera, informar eles do que tá acontecendo, esses detalhes do que aconteceu ontem, porque acabou rendendo mais do que eu achei que ia render essa manifestação lá no Parque São Jorge. Até levando em conta alguns pontos positivos, né? Nas últimas que teve, por exemplo, teve uma que o Vanderlei do Xemburo saiu pra falar com a torcida, porque o Duílio que, numa certa entrevista aí, pro Benjamin Bach falou que ele aceitou a tausa porque ele teve colhões, mas na hora de sair pra falar com a torcida ele não teve. E, bom, o presidente saiu, falou, conversou, deu aquelas explicações meio eleitoreiras dele, né? É complicado, ele já prometeu uma série de coisas e ontem, o reflexo disso tudo foi ontem, né? A indignação da torcida, a indignação das organizadas, já tinha sido a camisa 12 um dia antes, ontem foi a Galeões, e aí ele faz as promessas dele novamente, falando que o time vai ganhar mais quatro reforços aí pra janela do meio do ano, que vai chegar logo a patrocinadora, que eu já tinha comentado no vídeo aqui com vocês de ontem até, que esse assunto parou, né? Parou no tempo, e o Corinthians precisa ter uma patrocinadora master na camisa, fora os outros espaços que estão vagos, né? E era uma das promessas de campanha dele. Então, a corda vai apertando, né? O presidente vai ter que se mexer, ele vai ter que se mexer, porque já deu pra ver que a paciência foi embora, né? A própria organizada do Corinthians, a Galeões, que nunca tinha feito isso na sua história, de apoiar um presidente, apoiou esse presidente, e a paciência durou aí cerca de cinco meses. Mas é aquilo, né, galera? Depois do último jogo do Corinthians, da apresentação que foi, de como vem vindo as coisas, de como que a gente vem recebendo as notícias, não tinha como uma hora isso ia acontecer. Até que achei que foi de uma forma pacífica, achei até interessante a parte do presidente, como eu falei, dele sair pra falar. Agora, vamos aí, vamos comentar aí o que vocês acharam dessa situação toda. Compilado do vídeo aí que eu trouxe pra vocês agora de manhã, pra tentar resumir aí essas notícias que rolaram ontem à noite. Então, se você chegou até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Acredito que mais tarde eu tô de volta, acabei mudando meu cronograma, tava precisando descansar um pouco. A gente tenta sempre aqui trazer um compilado de vídeos pra vocês legais, com as notícias mais interessantes que teve do dia, de uma contratação, de uma situação de um patrocínio, de dentro de campo, do que tá acontecendo, dos jogadores que estão disponíveis, pra tentar também aliviar esse noticiário do Corinthians, eu tento pelo menos uma vez no dia trazer um vídeo assim, e nos últimos dias eu não tenho conseguido, até porque realmente tá complicado o noticiário do Corinthians. Então eu falei, pô, preciso dar uma descansada, porque a gente cava e tem alguma notícia boa pra trazer pra galera. E esse é o meu intuito aqui, né? Então eu vou dar uma descansada, mas eu acredito que talvez mais tarde eu volte. Amanhã, com certeza, eu tô por aí, é dia de jogo. A gente vai conversar bastante de Corinthians. Tem a situação da escalação, que era o vídeo que eu tava pensando pra fazer de noite pra vocês, que o Corinthians vai ter mudanças, né? Então, provavelmente mais tarde a gente fala um pouquinho disso, senão amanhã de manhã, no máximo, eu trago pra vocês esse vídeo, beleza galera? Valeu, valeu mesmo pra quem chegou até aqui e comenta. Só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, leio todos os comentários, respondo todos os possíveis. Valeu pra todo mundo, até a próxima e vai Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri